Música O espaço é isso, é conseguir transmitir a nossa proposta, que é esse aconchego, essa vontade de passar aqui e ficar aqui, né? O que é mais importante para mim, o que é essencial, é que as pessoas, elas de fato se sintam em casa e não numa amostra. Que elas olhem para o espaço e falem, nossa, eu quero a minha casa exatamente assim, eu gostei disso aqui, eu quero ficar aqui. É isso que a gente espera dessa amostra. Música Música